Superior Tribunal de Justiça define que seguro-garantia deve ser aceito como dinheiro independentemente de penhora anterior. Os ministros julgaram recurso especial após o Tribunal de Justiça de São Paulo não ter aceitado como garantia do juízo uma pólice de seguro apresentada pelo banco devedor. O Tribunal considerou que a lei da preferência penhora sobre dinheiro em espécie, depósito bancário ou ainda aplicação financeira e que a garantia oferecida foi contestada pelo iminente risco de frustração da execução por falta de idoneidade da pólice. Ao recorrer ao STJ, o banco citou julgados anteriores em que foi reconhecido que o seguro-garantia judicial deve ser considerado equivalente à penhora em dinheiro, como prevê o Código de Processo Civil. O relator foi o ministro Vilas Boas Cueva, que explicou que, embora a legislação preveja a possibilidade da penhora ser substituída por fiança bancária, ou por seguro-garantia judicial, a interpretação não pode se restringir à ideia de que houve penhora anterior de outro bem. Quanto à validade da pólice, o relator destacou que, de acordo com a regulamentação do órgão de controle e fiscalização dos mercados de seguro, se a cobertura não for renovada no prazo adequado, o sinistro estará caracterizado e pode haver execução contra a asseguradora. Assim, a terceira turma determinou o retorno dos autos da primeira instância para que seja reavaliado o recebimento da garantia oferecida.